E aí galera, eu tô aqui no Unicommerce da Entro, que fiquem até o final do vídeo que vai ter um sorteio, beleza? Vai ter um sorteio de V-Book, que você aí então assiste, é nóis! Fala aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Twink, mano, e galera eu tô aqui pra mais um vídeo, cara Pra trazer aqui mais um vídeo no canal, como vocês podem ver aqui no título, galera Quatro anos de canal, certo, cara? Cara, eu tô aqui só pra agradecer a vocês, certo? Eu não teria chegado a marca que eu tô hoje, se não fosse por vocês Pra quem não sabe, eu tinha um canal de mil inscritos, certo? Mas infelizmente, pra muitos eu disse que eu perdi ele por causa de Strike Isso tá todo mundo aí, certo? Por todos, uns quatro anos aí, velho Mesmo eu tendo perdido aquele meu canal de mil inscritos, galera Eu não desisti, certo? Porque YouTube é uma coisa que eu quero ser Que é uma coisa que eu comecei a ser quando eu era criança ainda, velho E eu não desisti, porque é uma coisa que eu vi que é uma coisa... É, eu tô falando muita coisa, galera, mas é porque... É algo que eu quero muito, tá ligado? Uma coisa que eu quero levar como profissão, tá ligado? Eu levo muito a sério, eu gosto muito do que eu faço Mesmo os vídeos que rendem o quê? Quatro, cinco, like, seis Eu gosto, eu vejo o feedback, eu avalio Eu dou meu máximo pra gravar meus vídeos, tá ligado? Ou seja, galera, nesses quatro anos eu só tenho que agradecer a vocês, beleza? E o dia é hoje, 14 de abril de 2019 Eu criei meu canal dia... Eu não me engano, eu não me lembro direito Se eu não me engano é dia 11 ou 15, galera, certo? Mas como eu criei outro canal, porque meu antigo canal Pra quem não acredita em mim, uns que já estão me assistindo aí faz um tempo Sabem que eu tinha um canal, vai aparecer agora na tela aí, galera Meu canal de mil inscritos que eu tinha Que eu gravava Minecraft na época, mano E, mano, eu perdi meu canal muitos... Eu disse pra muitos que é porque eu tinha levado strike Mas não, galera, a verdade é por causa de problemas familiares, beleza? E eu acabei perdendo ele aí, tá certo? Porque minha família não me apoia muito Na minha carreira de youtuber Ele disse que eu não consigo Muita gente diz que eu não consigo Ou seja, eu tenho meu próprio autoestima pessoal, beleza, galera? Porque é uma coisa que eu quero É uma coisa que eu realmente quero ser, tá ligado, velho? Ou seja, eu só agradeço a vocês aí que me apoiam nesses quatro anos Vocês me apoiam aí há alguns meses, esse ano, beleza? Firmes e fortes, a gente vai crescer junto, beleza, galera? E é isso, eu quero agradecer que esses anos Venham mais anos por aí, muitos mais anos Mas que a gente consiga alcançar a nossa meta De mil inscritos de novo Dobrar a meta, triplicar a meta Como diz a Dilma, né? Se é que ela diz isso Mas, enfim, galera Só que eu agradeci, tá ligado? Por esses quatro anos Por quem tá me apoiando, beleza? E, mano, eu não vou desistir do que eu quero ser, galera Que é youtuber É uma coisa que eu quero ser, que eu gosto de ser Tá certo, velho? E eu agradeço a todo mundo que me apoia, beleza? Então, é isso, galera Quatro anos de canal E pra fazer um especial É parabéns pra mim Meu canal Vai ser um presente que vocês vão ganhar, tá ligado? Vai ser um sorteio, galera Pra quem joga Fortnite, beleza? E eu vou fazer um sorteio pra quem joga Fortnite, galera Comentem aí o número aí embaixo De 1 a 20, beleza? Comentem o número aí embaixo De 1 a 20 Que eu vou tá presenteando um de vocês aí, galera Eu vou tá fazendo um sorteio E vou tá sorteando vocês uma coisa da loja Com valor de 500 ebooks, beleza, galera? 500 ou menos Alguma coisa da loja Aí eu vou tá sorteando E presenteando pra vocês, beleza? Mas é isso, galera É... É... Tipo isso mesmo Só queria falar algumas palavras, beleza? Que é youtuber É uma coisa que eu quero ser Que eu me orgulho de ser, tá ligado? Uma coisa que eu gosto mesmo de ser E eu agradeço a vocês aí que me apoiam Nesses 4 anos Beleza? Eu criei meu canal aí em 2015, beleza? Que é 2015, 16, 17, 18, 19 4 anos, beleza? 4 anos fazendo uma coisa que eu gosto Uma coisa que eu... É... Me dedico pra fazer, tá ligado? E... Eu agradeço vocês por isso, tá? Sem vocês eu não seria ninguém e nada Então vamos aí, galera Compartilha esse vídeo aí, beleza? Vamos chegar aos 200 inscritos Vamos dobrar a meta Vamos aí nos próximos anos Conseguir mais conquistas Avançar mais e mais Beleza, galera? É isso aí, mano Obrigado por terem assistido esse vídeo Beleza? 4 anos de canal É... Canal Play Play, galera 4 anos, beleza? Obrigado a todos que me assistem E deixa o like, galera Se inscreve no canal Um abraço, Twitter Até o próximo vídeo Valeu, falou e... Fui! Também eu tenho um amigo Meu amigo Ricardo aqui Que ele tá aqui Vem aqui, Ricardo Ele vai fazer 3 anos de canal amanhã E, galera Eu também passo no canal Vendo o cara é foda Tem quantos inscritos ficar? Agora eu tenho 166 166, galera Ou seja, eu passo no canal Ganho que o cara é foda Grava umas Gameplay bem massa, galera Deu um parabéns pra ele lá também Que ele é gente boa É nóis Parabéns aí Ricardo Adiagulado Valeu, meu patrão É isso aí Parabéns, gente Valeu Tchau 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 Tchau